Aqui em Santa Rita foi bastante movimentado. Nós tivemos ocorrências proativas, onde a Polícia Militar trabalhou com abordagens policiais, trabalhou também fiscalizando o trânsito, né, também. Mas, infelizmente, tivemos também ocorrências reativas, como furto em residência, Maria da Penha e agressão à mulher. Ainda, diz num país democrático de direitos e de leis, as pessoas ainda continuam sendo agredidas, né, mas a gente pede que essas pessoas saiam do armário, compareçam à delegacia e representem em desfavor dos seus agressores, para que isso não venha a acontecer, né, porque até então foi agressão física, mas um dia a vida pode ser ceifada a respeito disso. Furto em residência. Você vê ali alguém rondando a sua residência, ligue nos números da Polícia Militar, ou denuncie nos 190, se caso vira cair em Alto Araguaia, sempre nos repassa esse tipo de ocorrência, porque, mais uma vez, quero salientar o telespectador. Quem faz ronda na cidade é a polícia. O amigo do alheio começa ali a transitar próximo a essa residência, ao seu comércio, né, não deu de bonzinho, não, denuncie para que seja feita a devida abordagem, para a gente estar minimizando ou diminuindo essas práticas, que, graças a Deus, está sendo esporádica, mas está acontecendo, que é o furto em residência. Já tem suspeitos potenciais, que a Polícia Militar sempre aborda, a população conhece, mas, mesmo assim, ainda não denuncie. Ou seja, que o vizinho seja solidário, ao vir pessoas estranhas próximas à sua residência, e do amigo ali, ou do seu vizinho, denuncie nos telefones 649 de Brinde 9971 1246. E, no decorrer da semana, é o 635 1277 ou 1290, né, insista, porque a gente quer minimizar ou até mesmo acabar com esse tipo de prática desse delito, que irrita a população e traz prejuízo patrimonial à pessoa alesada. Também, embora começou as chuvas agora, né, de uma forma esporádica, atentarmos também para queimadas urbanas. Essa pessoa pode ser notificada e ter prejuízo financeiro, além do vexame que vai passar, e causar danos, mais uma vez, ao meio ambiente e às pessoas, né, idosos, crianças, e, sobretudo, pessoas adultas, né, também, que sofrem muito, que esse período de estiagem, também. A gente quer aproveitar o espaço também, falar de uma ocorrência também que irrita o morador, as pessoas que ficam fora dos seus lares quando chegam em casa para descansar, que é a perturbação do sossego. Isso trata de uma contraversão penal, né, e cabe, infelizmente, representação da parte ofendida. Então, a gente pede, desculpa a expressão vulgar, saiam do armário. Você está sendo prejudicado, compareça aqui na delegacia, porque, dentro das rondas da Polícia Militar, se nós depararmos com a questão da perturbação do sossego, vamos tomar as medidas cabíveis e coibir. Mas, para que possa dar prosseguimento no processo, em desfavor do autor de perturbação do sossego, precisa da devida representação. Quero se alentar, por se tratar da contraversão penal ou de crimes de pequeno potencial ofensivo. É claro que, se for violência contra a mulher, denúncia quando é questão de drogas ilícitas, a identidade do delator vai ser preservada, até pela integridade física do mesmo. Então, não deixe de denunciar. A Polícia Militar está na rua fazendo as ondas, tanto na área urbana e os patrulhamentos rurais também. Vão continuar, as abordagens vão continuar. Ande com o seu documento em dia do veículo, ou pelo menos com a habilitação, porque as fiscalizações de trânsito vão continuar em dias explorados da semana e do mês. E a gente aqui está à disposição para qualquer orientação.